Ok, esse ano, na edição número 9 do FIAC, nós temos uma programação e uma mediação de formação que é o Precisa-se Público. Tcharam! O Precisa-se Público, nós estamos procurando pessoas que queiram escrever sobre qualquer obra, qualquer ação, qualquer coisa dentro da programação do festival. Porém, essa crítica, nós não vamos moldá-la apenas em algo textual. A gente trabalha com objeto de arte, então fica um pouco estranho que a gente coloque um molde nisso, sem a BNT, por exemplo. Então pode ser um desenho, pode ser uma poesia, pode ser uma música, pode ser um vídeo. A maioria das pessoas escrevem texto porque texto também é uma forma muito breve e rápida de expressar tudo o que você está pensando. Bom, o que é importante dizer é que nós não queremos só público especializado. A gente entende que a obra chega para todas as pessoas, seja de teatro, seja de dança ou seja de qualquer área do conhecimento. Então se você vai assistir alguma das obras do FIAC, você pode escrever para a gente, manda nesse endereço aqui, www.precisa-se-depúblico.com.br ou no e-mail, contato arroba precisase-se-depúblico.com.br. Até o dia 30, no domingo, nós estaremos no Pátio FIAC, que é no Ikeba, e tudo que vocês mandarem por e-mail, nós vamos colocar lá para que as pessoas leiam. Então também é uma troca. Você escreve sobre uma obra, eu leio sobre o que você escreveu, posso escrever a partir do que você escreveu também. O artista também leu o que você escreveu, então é sempre essa coisa muito unilateral. Uma outra coisa é que, se você não quiser mandar até o dia 30, você tem até o dia 11 de novembro para poder mandar esse texto, vídeo, enfim. Disso, nós temos uma equipe de curadoria que vai selecionar 10 críticas e a partir daí vai ser publicada na revista eletrônica Precisa-se de Público e nós compraremos a sua crítica por R$100. Compraremos, money. Então eu convido vocês a visitar o nosso stand e curtir toda a programação do FIAC 2016, que está maravilhosa. Conto com vocês, então. Ótimo. Tchau.